Samba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero em samba Este samba Que me estou de maracato Em samba de preto veio Samba de pretudo Mais que nada O samba como o espelho da garra Pois o samba de preto Em samba de preto Em samba de preto Oh, adiado Oh, adiado